E aí galera de Niterói, Rio de Janeiro, aqui quem fala é o deputado André Fernandes, passando pra dizer que com toda certeza se eu votasse aí, nesse momento eu estarei fazendo campanha para o nosso grande amigo Alan Lira, com o número 36. É um cara decente, um cara honesto, patriota, direitista, conservador, aliado do nosso presidente, enfim, com certeza merece o nosso voto. Por isso, peço seu voto, peço seu apoio e tamo junto. Forte abraço! Meu prefeito Alan Lira, 36.